Olá galerinha! Sejam bem-vindos ao canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Hoje eu trago para vocês a coleção de Kinder Ovo. E hoje nós vamos mostrar a nossa coleção do Kinder Ovo, Masha e o Urso. Olha, temos aqui a caixinha. Temos na coleção a Masha Hockey, a Masha, o Urso, o Panda, o Lobo, o Coelho, o Pinguim, o Urso Pescador. Temos aqui, ó, aqui continha duas unidades, porém agora só tem uma, que a galerinha aqui já comeu um. E vamos abrir os potinhos aqui dos ovinhos que nós temos. Ó, esse aqui já está aberto, já está montado, que é o Urso Pintor. Vamos colocar aqui em casinha. Vamos abrir o próximo. Deixa eu só separar aqui que eu vou abrir. Esse aqui é o Lobo. Olha como ele é fofinho. Ó, o Lobo. Deixa eu separar os papéis que eu venho e mostrar para vocês. Ó, esse é o Lobo. Aí aqui eles mostram que dá para fazer a marca da pata do Lobo no papel. Com esse... Esse aqui, né? Tipo um carimbo. Ó. Aí aqui a gente encaixa. Oi. Ó, o Lobo encaixado. Mais um para a nossa coleção. Aqui temos o pinguim. Aí ele vem com essas bolinhas aqui, como se fosse de neve, né? E aqui a gente encaixa o pinguim. Vamos abrir mais um. Ah, aqui nós temos o coelho. Só que, galerinha, desse aqui é o coelho. Vou mostrar para vocês, ó. O coelho está bem aqui. Eu não achei a orelha do coelho. Não sei onde a galerinha daqui de casa enfiou a orelha do coelho. Ó, esse aqui é do... Do urso pintor. E o do coelho a gente encaixa assim. Encaixa o coelho aqui em cima. Ó, assim. Encaixa o coelho aqui. Só que está faltando a orelhinha dele. Aqui temos outro. Vamos ver. Ah, essa aqui é a Masha. Ó. E aqui está ela. E a gente encaixa a peruca nela. Muito bonitinho, né? Mais uma. Vamos abrir mais um. Aqui nós temos outro pinguim. Aqui o pinguim. O suporte. Para ele ficar. E esse bonequinho de neve, ó. É como se ele pegasse as bolinhas e tacasse no pinguim. Vai faltar na bolinha daquele dali. Vou ver se eu acho aqui no outro. E aqui nós temos... Ah, esqueci o nome dele. Deixa eu ver no papel aqui. Esse é o pintor. Tá vendo? Ele está aqui. Deixa eu ver o nome dele aqui na caixinha. Ah, é o panda. E o panda. E o panda a gente prende. Ele aqui segurando. O pincel. E esse pincel a gente prende aqui para ficar em pé. E aqui são as tintas. A paleta de cores, né? Para poder pintar. E temos mais um. Ah, é outro pinguim. Outro pinguim. Ó, então nós não temos nem o urso pescador, nem a macha roque. E o restante nós conseguimos tudo. Vamos aqui, ó. Encaixar. Aqui a bolinha de neve. E outro boneco de neve. Vou botar ele aqui do lado do panda. E é isso, galerinha. Essa é a nossa coleção. Da Kinder Ovo com a macha e o urso. Depois eu vou trazer para vocês a edição. Dinos, fadas e dos emojis do Kinder Joy. Então já deixa o like aí. Se inscreve no canal. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Tchau! Tchau!